Vamos lá, então. A Rede Globo, qual foi o repórter? O André Rizec, meu camarada, meu amigo, meu amigaço, junto com os dois filhos gêmeos, com a Andréa Sadi, que é São Paulina, uma das maiores jornalistas desse país dos últimos 30 anos, deu que é o Ancelotti, o treinador da seleção. A partir de 2024, coisa que o Bruno Andrade, Deus dos donos da bola, não cavando, mas ele foi o primeiro a falar, aqui nos donos da bola. O André Rizec acaba de dar que realmente é ele o que o filho vê. Mas antes de tudo isso, a vergonha da matéria é a falta de interesse que existe há muitos anos, Veloso. Você? Sem dúvida, existe uma falta de interesse porque a nossa seleção virou uma seleção do mundo, só não é brasileira, ela não joga no Brasil. Vai fazer um amistoso como esse, aliás, um amistoso da vergonha também. Se com racismo não tem jogo, não deveria jogar na Espanha. Em primeiro lugar, não tem que marcar jogo lá, porque jogou com a camisa preta, aí teve problema de racismo na entrada do estádio. Não aconteceu nada. E parece que eles não admitem esses atos que eles cometem, que são criminosos. E lá não é preso? É de um a quatro anos de prisão. É difícil ser. É crime de ódio o racismo lá na Espanha. Mas mesmo assim, eles parecem que não entendem, né? Que eles estão cometendo o ato de racismo e ficam... Eles acham... Ah, desculpa, Veloso. Olha a banana que o cara... O segurança estava. Parabéns, Eric Faria. Parabéns, Rede Globo. Esse vagabundo, safado, filho de um canco, filho de um desgraçado, filho de uma leitoa, que a leitoa é muito melhor que ele. Ele estava com a banana, ele já foi premeditado com a banana. E a hora que o menino ia entrar, que é assessor, que trabalha com... Ele trabalha com o Vinícius Júnior desde 2019. O menino trabalha com o Vinícius Júnior na... Felipe Silvia. Está ele aí, ó. Tira o GC. Não precisa de GC. Agora não. Está ele aí, ó. E esse menino, o cara tirou a banana e falou assim, ó. Para você, o meu revólver é a banana. E aí, continua o jogo. Aí o Vinícius Júnior joga, todo mundo joga, todo mundo vem até no campo. A televisão passa o jogo. Também tenho certeza que aqui passaria. Não quero também responsabilizar a Rede Globo que não passava o jogo. Mas vocês não deveriam, pelo menos, ter esse entendimento. Está aí a banana. Para esse vagabudo racista. A impressão que eu tenho é que... Deixa a cara dele. É que a seleção é um barco à deriva, né? Que não tem rumo, não tem motor, não tem comando, não tem um leme, porque... É dado um soco no queixo dele, por Deus, gente. Não agride ninguém. Não agride ninguém. Vem aqui para mim. Eu já viajei para a Europa, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Meu irmão, eu já teve gente que falou assim, porque eu não entendo inglês, nada, mais ou menos castelhano. Meu irmão, eu já fui já, por ser brasileiro, tipo do cara, sabe? Meu irmão... Discriminado. Tipo assim, pode falar para ele, porque a mãe dele está na zona. Fala para ele que eu quebro a cara dele. Fala que eu dou um soco na boca dele, meu irmão. Eu dou uma cabeçada na testa dele. Eu posso até ser preso, mas ele não vai me tratar diferente do que eu sou. Ele não sabe quem sou eu, meu. Ele não sabe quem sou eu, se eu sou seu pai, se eu sou seu bom pai, bom filho, Nossa! Mas comigo não tem... Se esse cara faz comigo, eu dou no queixo dele. Na hora, eu vou preso, mas dou de baixo para cima. Eu quebro os dentes dele todos. Não faça isso. Não faça isso. Que não pode fazer isso. Isso é uma coisa que não pode. As crianças que estão me assistindo, as mães, os pais, os diretores de escola, não faça um pensamento tão louco igual o meu. Porque se esse cara mostra banana para mim, mostra para um amigo meu do lado, eu já tinha dado um soco no queixo dele. Mas para derrubar ele. Mas não pode... Agressão não pode. Veloso. Não pode. É isso aí. Agora, então você tem aí, nós temos... Já passou um ano, né? Faltam três anos para a Copa do Mundo e a seleção brasileira, o presidente, contrata um treinador para daqui um ano. Nós vamos ficar... Nós estamos submissos, né? Nós vamos ficar um ano aí com o treinador interino. É a nossa seleção do mundo. Maravilha. Treinador interino é um, dois jogos, três jogos, né? Um ano de treinador interino e só o Brasil inventou essa possibilidade agora. E é o país que mais ganhou Copas. Deixa eu colocar um contraponto aí? Sim, claro. E se esse cara vem aqui e dá certo, Souza? E por que o Dorival não daria? Não, não. Tudo bem. Eu também sou a favor do Dorival. Eu sou a favor do Renato Galúcio. Primeiro eu sou a favor do Abel Ferreira. Depois do Dorival. Um estrangeiro, Abel Ferreira. Um brasileiro, Dorival Júnior. Mas, olha só o meu pensamento do que eu fiquei analisando isso. E esse cara vem, cinco Champions, ganhou tudo, uma visão diferente. Por que eu não posso esperar um ano ele? Olha só o que eu pensei. Olha o que eu pensei. Bom, Copa América não serve para nada. Eliminatório não serve para nada. Por que esperar um cara que é tão vencedor como ele? Eu estou pensando assim agora. Por que eu tenho que colocar um cara que depois perde a eliminatória? Afinal, eu mando embora. Vamos, se o Dorival Júnior perde a Copa América, a gente vai querer que ele saia. Ah, se o Dorival Júnior perder, se não ficar em primeiro, a gente manda ele embora. Por que eu não posso esperar ele, que é um baita do treinador, um ano? Qual o problema? Se tudo é uma bagunça, se ele vem com a força que ele vem e o entendimento desse cara, por que eu não posso esperar ele? Souza, maravilha e Veloso. Isso é o que eu penso, tá? Hoje, eu não faria isso. Não, porque pra mim é uma vergonha. Não, eu não faria isso. Mas por que que isso não pode dar certo depois com o Ancelotti aqui? Com o que esse cara tem de ir? A gente tem a arte dele aí. Souza. Eu já vejo assim, eu já vejo assim, você acaba desvalorizando, ninguém está contestando o trabalho do Ancelotti, que é um grande treinador, onde passou, foi campeão, mas eu acho uma desvalorização muito grande dos treinadores brasileiros. Mas eles não merecem isso, Souza? O futebol brasileiro. Não, desculpa de interromper você, mas olha o que o Filipão fez com o Atlético Paranaense. Não, merece. Vamos lá, o Abel Ferreira fez isso, das propostas que ele teve? Não, vamos lá. Nós não estamos falando do Mau e Lau, nós não estamos falando da seleção da Nicheira. tudo bem, mas é o seguinte, a gente botou Mano, a gente colocou Candinho, a gente colocou quem? A gente tem o Ramon, a gente colocou o Tite. Por que que a seleção brasileira tem que esperar um ano? Eu sei, tudo bem, o Ancelotti tem um convite da seleção. Mas ele é o Ancelotti, cara. Tudo bem, mas ele é o Ancelotti. Mas não pode rejeitar. Não, tudo bem, eu só estou fazendo um contraponto, nem é para dar audiência. Se quiser sair daqui, está tudo bem também. Eu só estou colocando assim, pô, eu já coloquei o Mano, mandou embora. Eu já coloquei o Leão, mandou embora. Eu já coloquei o Ramon, é coisa. Eu já coloquei o Tite, eu já coloquei o Nocemburgo, eu já coloquei o Candinho, eu já coloquei... Quem deu certo na seleção? Filipão, Parreira e Zagalo. Eu coloquei o Dunga, ele só treinador. Mas por que eu não posso esperar um Ancelotti, que é um monstro de treinador? Por que não? Porque a gente acaba desvalorizando aquilo que a gente quer valorizar muito, que é o futebol brasileiro. Mas eles estão preparados para isso? Eu acho... Não tem... A gente só tem um. O risco, o risco é o mesmo, de você colocar um cara... O risco é o mesmo. Você vai trazer o Ancelotti também, vai colocar ele para jogar, se não der certo, você vai atrás de um treinador brasileiro. Mas todos os treinadores, de Sousa, Maravilha e Veloso, todos os que dirigirem... Se o Ramon for o treinador da seleção brasileira, ele classifica... Ele vai para as quartas de final. Não vai? Vai para as quartas de final. Se ele fizer... Vai ou não vai, Veloso? Vai para as quartas de final. Se o Ramon for o treinador da seleção brasileira, ele vai para as quartas de final. O Ancelotti pode ir para a final. Mas assim, talvez eu esteja mudando o meu pensamento em relação a isso. Não seria mais... Um pensamento mais... Mais certo, né? Você pegar e fazer um contrato ou com Dorival ou com qualquer outro treinador que seja brasileiro de um ano. O ano. Fala com o Ancelotti. Fala, Ancelotti, a gente vai fazer um contrato aqui. A gente vai esperar um ano. Se o cara der certo, se o Dorival dar certo, que eu não queria que ele saísse, que ele vai deixar... Ele está fazendo um grande trabalho já no São Paulo. Mas qualquer outro treinador que seja... Perder a Copa América, ele está fora. Então, mas assim... O Ancelotti, não. Aí a gente está desvalorizando... Não, mas o Veloso falou uma coisa que eu não tinha nem pensado, Maravilha. Ó, o Veloso falou... Qualquer treinador para a Copa do Mundo... Estou falando Copa América, eliminatórias, que é importante, uma coisa irritante, mas tudo bem. Qualquer treinador vai para as quartas. Porque ele ganha... A fase de grupo passa. A fase de grupo passa, ele ganha as oitavas e vai para as quartas. Será que trouxeram o treinador com o Ancelotti? Vamos lá. 63 anos. Vai dirigir uma camisa monstruosa. Parma, Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern, Napoli, Everton, Real Madrid. Esse cara, ele é um monstro de treinador. Eu vou colocar os títulos. Eu pensei nisso agora, viu? Aham. Vamos lá. Quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais, quatro Supercopas, europeias, dois campeonatos alemães, uma Premier League, um campeonato italiano, um campeonato espanhol, um campeonato francês. Então, ele conhece todo, tudo da Europa. Ele conhece todo tipo de campeonato. Ele trabalhou aqui. Vamos lá. Treinador com mais títulos na história das Ligas dos Campeões. Pô, meu Deus. O único técnico da história que venceu os campeonatos italianos, inglês, francês, espanhol e alemão. Talvez, à espera de um ano, esse cara possa ir para a final. Porque qualquer outro treinador chega nas quartas de final e o Veloso tem razão. Maravilha. Agora, eu estou do lado do Veloso, do lado do Souza. Eu acho que ele está dando uma esdobada na seleção brasileira. O país nosso é o que mais ganhou Copas do Mundo. Nós ganhamos cinco Copas do Mundo e ele não decide. Outra coisa. Aí vai que ele continua lá. De novo, o Real vai para a decisão da Champions League. Só uma coisa. Ele está cumprindo o contrato com o Real Madrid. Coisa que o Filipão não fez agora com o Atlético Paranaense nem o Turra e muito menos o Parcidele. Ele está cumprindo o contrato e depois do contrato que ele veio para a seleção. Isso não é louvável? Mesmo a gente acreditando que é muita espera. Mas ele está cumprindo o contrato dele. Mostra o tanto que ele é homem. Eu sei, mas eu acho que o nosso futebol é muito grande. O Brasil é um time respeitado por todos. 50 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Se colocar antes da devolta em 94, 2002. Ganhamos em 2002. Então, 94, 24 anos. 2002, 24 anos. A gente já está 24. 50 anos, 10 Copas do Mundo sem ganhar. É porque teve aquela falha. Quando o Tite perdeu a Copa América, já também teria que ter sido demitido. Ele já era para nem ter ido até a Copa América e ele ficou em duas Copas do Mundo. Agora, eu acho que nós estamos pagando muito pau. Ancelotti é óbvio. Ele ganha isso, ganha aquilo. Mas não é importante? Não, eu sei, mas... Mas você sempre fala... Mas o Brasil não pode ficar na dependência. Mas por que não? Por que? Ele está inobando o Brasil. Por que que em dois anos, por que que em dois anos o Carlos Ancelotti não pode modificar a forma da gente ter o entendimento do futebol, Veloso? Porque eu acho que pode, mas só o problema é ficar esperando um treinador por um ano. Eu acho assim... Mas o que vai ter em um ano no Brasil, Veloso? Não, mas você perde um ano de trabalho. O que que é um ano? A gente não perdeu com o Dunga, a gente não perdeu com o Tite. Perdemos vários anos. Oito anos aí, vamos lá. Mas tinha um treinador. Pelo menos quem foi lá tinha uma posição. Mas será que não é melhor perder um ano e a gente poder ganhar a Copa do Mundo com o Celote? Não, para mim, a seleção não pode esperar um treinador. Sinto muito. Eu também. Para mim, se a seleção faz um convite, ele não pode, ele não quer assumir. Sabe por que que eu estou pensando diferente? Vou dizer o porquê. Porque eu refleti em relação aos meus comentários e a minha vivência na seleção brasileira como jogador e como comentarista. Irmão, o que que é um ano de seleção? O que que disputa? Vamos lá. Você acaba... Copa América e agora tem eliminatórias. Tem eliminatórias. São seis jogos eliminatórios. O que que é isso? Nada, Veloso. O Brasil ganha com a seleção. Não é? Eu estou pensando... Está submetendo a vontade do treinador. Não, mas se eu vou ganhar... Tudo bem, mas se eu preciso... Está com desalbação. Tudo bem, mas se eu preciso modificar a forma de jogar, ter o entendimento de ganhador e que venha um cara... Pô, esse cara é um monstro, velho. Achar o treinador. Mas tem? Tem, ó. Tem? No mundo. Pega o treinador da Alemanha, o Joaquim Lola, que deu 7x1 no Brasil. Mas talvez esse pensamento... Isso é outro. Tudo bem. Procura outro. Não é soberba. Não é soberba. Talvez esse pensamento que o Brasil ganha tudo com os jogadores e está provado que não. Está provado que não. É só vocês verem a Croácia jogar ontem. Vocês verem a Itália jogar. A Holanda jogar. A Argentina ganhou com o Interino. Então, tudo bem. Mas só que foi bancado, não foi? Oi, então. E o que o Messi fez? Estava com ele. O que o menino, o centroavante fez, jovem? O Lautaro. O que nós fizemos? O que nós, jogadores, fizemos? O que a comissão técnica fez? Do Tite? No pênalti. No pênalti, que era para o Neymar bater. O que aconteceu? Ele botou quem para bater? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo bateu primeiro. Bateu primeiro. Saiu batendo. Tem aí os pênaltis aí? Tem aí? Não, na seleção não. Dos meninos. Para o Marquinho, para o Neymar, para o Tite, que está me processando. Para todo mundo. Tem aí? Então, vamos lá, então. Vamos lá, então. Bota esses pênaltis aí. Montar para a seleção brasileira como é que bate pênalti. Para vocês todos, Marquinhos, o Rodrigo, que eu gosto, para todo mundo. Coloca aí, então. Olha os meninos. Bota aí. Aí, ó. Isso, parabéns para o Neymar, nem para o Tite. Dá uma olhada aí, ó. Na lama. Olha, ó. Na lama, virou o pé. Dá uma olhada. Aí, ó. Esses moleques, quem perdeu, ficou triste. Mas isso aí que é o futebol, meu irmão. Todos os meninos, até o que errou. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, o cara tirando o charro, olha lá. Parece o Joaquim. Olha lá, o outro também errou, olha lá. E aí, ó. 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 E aí, ó.